Jogos de sobrevivência com toda certeza é um dos melhores e mais aceitos gêneros de mobile. E nessa lista de hoje, meus caras, a gente vai conferir 10 novos jogos pra você jogar no seu celular. Então, sem enrolação, vamos começar aqui com Raft Survival Desert Nomad. Esse aqui é um game diferente de tudo que você já viu. Esqueça aquele clássico cenário de mar e ilhas aí no meio do nada. Aqui você vai estar preso numa jangada, no deserto, isso mesmo. Nada de água, só areia, tempestades de poeira e um calor dos infernos. E pra sobreviver, você vai ter que buscar muitos recursos, construir e melhorar a sua jangada. E claro, lidar com os perigos que aparecem aí do nada. São muitos monstros diferentes pra você enfrentar. E o mais interessante desse game é a vibe aí de solidão e tensão que o jogo passa. O que deixa tudo mais interessante aí pra você jogar. Se você já tava achando isso bem doido, o próximo jogo vai te surpreender, que é o Palmonster Survival. Um jogo que mistura sobrevivência com captura de monstros. Sim, isso mesmo. Mistura Pokémon com sobrevivência. Você vai explorar um mundo aberto cheio de desafios e monstros que vão te devorar. E a sua missão é tentar capturar eles e usar essas belezinhas. E além disso, galera, o jogo tem uma pegada de estratégia. Onde cada monstro tem as suas próprias habilidades únicas. Que podem te ajudar demais em alguns momentos aí do game. Principalmente nas batalhas. E esse é um game perfeito pra quem curte uma boa dose de ação com aquele toque de estratégia. E agora vamos entrar no clima de Apocalipse Zumbi. Porque o próximo jogo vai te levar direto pro caos. E eu falo aqui do Zombie Forest 3 Underground. E esse aqui é um tipo de jogo que vai te fazer suar frio, cara. Porque simplesmente você vai tá preso num subterrâneo. Daí você vai tá cercado por zumbis prontos pra te devorar. E a única saída é construir a sua base e lutar pela sobrevivência. O jogo é perfeito aí pra quem curte uma vibe mais de construir bunkers. Onde cada passo seu, você vai ter que tomar muito cuidado. A customização das armas e armadilhas é super completa. O que te dá várias formas de se defender. E além disso, o jogo tem um sistema de gerenciamento de recursos. Que vai te fazer bater a cabeça aí pra equilibrar tudo. Achou que ficou muito fácil? Então espera pra ver esse jogo aqui que mistura samurai com sobrevivência. Então chegou a hora de pegar sua katana e liderar o seu exército de um homem só no King of the Blood. Mas não vai pensando que é fácil não. Aqui você vai ter que batalhar contra muitos inimigos diferentes. Desde zumbis, samurais e mestres aí no desenrolar da campanha. E são batalhas épicas, cara. E todas as suas decisões vão definir o seu destino aí no game. O jogo é muito bem feito. Tem gráficos bem detalhados e a sua jogabilidade vai te fazer jogar por muito tempo. E se você curte um PVP, esse jogo também oferece batalhas contra outros jogadores. E se tá valendo a pena você jogar. E aí, cansou de tanto lutar? Que tal explorar um mundo aberto gigantesco enquanto você tenta sobreviver? Então, o Survival Nation Mobile é pra quem adora explorar e descobrir coisas bem legais em cada canto do mundo aberto. O jogo oferece um mapa imenso, cheio de perigos e desafios e segredos. E manos, a personalização do personagem é super completa, cara. Permitindo que você crie um sobrevivente do jeitinho que você quiser. E além disso, o jogo tem um sistema de missões bem variados. Que vai desde caçar para se alimentar, até enfrentar chefões e grandes ondas de zumbis. E além dessas coisas, você poderá chamar os seus amigos aí. Ou se juntar a outros jogadores aí pra montar uma comunidade. Pra tentar sobreviver pelo mapa. E o mais legal é que você pode adaptar o seu estilo de jogo conforme você vai avançando. Indo pra um jogo que vai te deixar bem tenso. Ao mesmo tempo vai te fazer explorar tudo pela frente. É o Obsession Erythrus. Esse aqui não é um jogo de sobrevivência comum. Aqui tudo vai contar. Deixar ameaças ali pelo mapa. E tu também tem que usar a cachola aí pra poder pensar. Pois você vai encarar muitos desafios pelos vários mapas na tentativa de sobreviver. E não vai ter só os zumbis aí nesse jogo. Tem facções, bandidos e muitos outros que eu não posso falar aqui. E sim, os zumbis eles não vão ser qualquer zumbi. Até que eles são bem espertos. E eu adoro essa vibe aí de jogos nesse estilo. Pois ele lembra bastante aí jogos como Fallout, Stalker e até o DayZ. Porque esses jogos aí são referência. E esse jogo aqui ele junta mecânicas desses três jogos e muito mais. Inclusive essa mecânica aí tá bem interessante. E somando aí com a perspectiva em primeira pessoa, deixa o game bem mais imerso. E com certeza você vai adorar jogar essa belezinha só ou com seus amigos. Mais um game daquele jogador que tá procurando jogos no estilo aí de Stalker, Fallout e até mesmo aí o DayZ. É com certeza aqui o Dead Kind, né? Esse jogo ele é bom pra caramba, mano. Mas ele ainda tá em desenvolvimento. Até porque é só uma pessoa que tá fazendo ele. Mas sim, já tivemos grandes avanços nesse game. Como a mecânica de sobrevivência, que é o principal, né? Você terá que tomar cuidado aí com a fome, sede e essas coisas aí que tem em qualquer jogo. E nele vai ter novos menus que vai te ajudar com isso. Inclusive tem até um relógio aí que mostra as estatísticas do personagem. Outra coisa que tá bem legal aí é o combate às animações. Que cá eu digo deve caprichou. O game também conta com interiores de casas e variações de clima e muito mais. A única coisa que falta nesse game é um multiplayer, né? Pra você curtir com a galera. Por enquanto só dá pra jogar offline. E manos, e se o Apocalipse fosse no futuro com alienígenas e tudo mais? Esse próximo jogo aqui traz essa ideia pra você. Earth Revivo leva a sobrevivência a um nível futurista. No game, o mundo foi devastado aí por alienígenas. E agora cabe a você reconstruir a civilização e lutar contra essas criaturas. Pelo menos as que ainda estão aí na terra, né? O jogo tem um sistema de craft bem avançado. Onde você pode criar desde armas até veículos. Tudo aí pra te ajudar na sua jornada. E o melhor de tudo é que você pode jogar com seus amigos em modos multiplayer. E enfrentar esses desafios em equipe. Até porque a cooperação nesse jogo é um dos principais focos. Pois a maioria das coisas no jogo vocês tem que fazer juntos. E isso é uma das coisas mais legais que se tem nesse game. Além dos seus gráficos lindos e uma jogabilidade perfeita também. Mas agora se você quer dar boas risadas enquanto tenta sobreviver. Esse jogo aqui é perfeito pra isso. Dumb Ways to Survival da Netflix. É aquele jogo que mistura humor com sobrevivência. De um jeito único. Cada minigame que você vai fazendo aí. Tem uma situação maluca ali que você tem que sobreviver de formas completamente absurdas. É o tipo de jogo que você joga aí pra se divertir. E dar boas risadas é claro. Mas ao mesmo tempo vai te desafiar com situações inusitadas. Que vão testar aí os seus reflexos e a sua paciência. É isso. O jogo é bonzão cara. Testa ele que vale a pena. E pra fechar aqui com chave de ouro. Temos esse jogo aqui que vai te colocar na pele de um verdadeiro sobrevivente. Surviving the Rise é o jogo mais insano da lista. E com certeza vai agradar os fãs aí de sobrevivência hardcore. E se esse é você. Esse daqui é o jogo que te espera. Você vai estar jogando ali no meio da natureza selvagem. Tercado aí de perigos por todos os lados. Mas resumindo. Você vai se deparar com muitos zumbis, dinossauros, robôs. E uma pancada de outras coisas. E claro os outros jogadores também né. Aqui você não vai ter molezinha não cara. Você vai ter que caçar. Construir o seu abrigo aí. Pra se defender de criaturas gigantescas. Que estão prontas pra te devorar meu irmão. Mas simplesmente você pode tentar domar uma dessas criaturas. E passear pelo mapa aí com os outros jogadores. Porque esse jogo aqui ele não tem limites. Esse sim galera é sobrevivência pura. E cada passo errado que você der nesse jogo aqui. Pode ser seu último. Então tenha em mente aí um plano bem legal pra tentar sobreviver. E é claro você pode juntar suas forças com outros jogadores pra avançar no jogo. Até porque esse daqui é um game pra você tentar sobreviver. Pra ser o último no mapa. E esses daí foram os jogos de sobrevivência. Que vão te manter grudado aí no celular por horas cara. Comenta aqui embaixo qual desses jogos você tá pensando em baixar. E se tiver algum outro jogo que você achou que merecia estar nessa lista aqui. Manda pra gente aí também nos comentários. E é claro não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo. Valeu por assistir meus caros e até a próxima. Música 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 Música